Música 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 Boa! Oi Zé Marcio! Tudo bom? Não, estou chegando lá do Espírito Santo agora Espírito Santo, massa! Vai fazer o que aqui? É a primeira vez que estou chegando aqui nessa região linda, bonita aqui em Sergipe e estou sabendo lá do Espírito Santo que o piseiro está estourado É Zé Marcio, aqui estourado está demais É mesmo que tem muito piseiro? É, piseiro demais Rapaz, já comprei bota, fivela, chapéu para prender o piseiro É, mas aqui não é só isso que usa não Nós temos uma pecinha aí para vocês É, nós temos um negócio que aqui se você tiver Se você tiver, você tem o piseiro E aprende mesmo o piseiro? Zé Marcio, não pensa O que é esse negócio aí que está faltando? Está faltando o paredão E como é que vai arrumar o paredão aí? Oxe, nós temos um negócio aqui É um paredão Baratinho, baratinho Baratinho não, mas um pouquinho mais ou menos Mostra aí, vai puxar aqui para você ver Puxa esse paredão que eu vim de muito Com esse paredão que tem a prender é só o piseiro Com esse paredão que tem a prender é só o piseiro Com esse aqui é o paredão? É, esse é o paredão que tem a prender é só o piseiro É mesmo, rapaz E aqui eu aprendo o piseiro Aprende Oi Já está começando a balançar Eu vou negociar, como é que nós faz? Papai, eu negociei tão muito caro Papai, você não vai ver um piseiro de dentro real 100 pontos É mesmo? Fechou então Fechou Vamos aí Fechado? Fechado Fechado Aqui é fossa Não é fossa Segue teu até aí, velho Tem não, tem não Fechou então Valeu Valeu Paga isso aí, puto A casinha foi 25 centavos Tá morrindo, cara Olha o que está lá de ser o piseiro Oxi É com a casinha? Vamos lá ver, velho É, que negócio é esse aí? A casinha é essa A casinha é minha, pai A casinha é minha, pai Eu paguei Você pagou Paguei? Prendeu o piseiro Prendeu? Prendi, velho Não, não, comprei A casinha é minha Não, não, não Vem a prender o piseiro Não, não, não Vem a prender o piseiro Eu quero prender o piseiro Não, não, não É mais a caixa eu quero Não, não Como é que nós fazemos esse problema? Venda só o piseiro com nós, velho É só o piseiro? Pode Pode ser mais só o piseiro Se já derrubado Então bora Vem a prender o piseiro, papai É na batida da viola, do tambor e do bandeiro O Juninho Rocha eu vou dançando esse piseiro Quem tá fora quer entrar e não vai querer sair Aumentar o paredão pra galera sacudir Se ela chega na balada e começa a perder a linha O Juninho Rocha segura a pisadinha na linha Quando o balanço faz o pare esquentar Descendo até embaixo faz a galera pirar Dando uma de patroa sabendo o que é a tal Posta foto e mostra look tudo em rede social Com o dedinho na boquinha vai descendo sem parar Na pegada do Juninho até o dia clarear É na batida da viola, do tambor e do bandeiro O Juninho Rocha eu vou dançando esse piseiro Quem tá fora quer entrar e não vai querer sair Aumentar o paredão pra galera sacudir É na batida da viola, do tambor e do bandeiro O Juninho Rocha eu vou dançando esse piseiro Quem tá fora quer entrar e não vai querer sair Aumentar o paredão pra galera sacudir É na batida da viola, do tambor e do bandeiro Com o GSD vou dançar esse piseiro Quem tá fora quer entrar e não vai querer sair Aumentar o paredão pra galera sacudir Ela chega na balada e começa a perder a linha O GSD segura a pisadinha novinha Quando balança faz o baile esquentar Descendo até embaixo faz a galera pirar Dando uma de patroa sabendo o que é a tal Posta foto e mostra look tudo em rede social Com o dedinho na boquinha vai descendo sem parar Na pegada evita a via até o dia Clarear é na batida da viola, do tambor e do bandeiro Com o GSD vou dançar esse piseiro Quem tá fora quer entrar e não vai querer sair Aumentar o paredão pra galera sacudir Isso é GSD, beijo no rosto Tamo junto parceiro Então puxe no piseiro papai Tchau Tchau